Olá, meninas! Sei, sei que eu tô muito tempo sumida, tá bom? Mas vamos aqui fazer uma joinha de unha com a pedrinha que você deve estar em casa, deve ter em casa. E se você não tiver, se inscreve no canal, porque se você não tem é porque você não é inscrito no canal e não sabe que eu vendia pedrarias, né? E pra terminar o estoque de pedrarias que eu tenho aqui em casa, eu recomprei lá umas pedrarias de novidade pro Natal e também comprei, tá? Caviar, prata e dourado. Então vamos eliminar o estoque da Adriana. Quem comprar o kit de 50 reais com frete grátis, eu mando o dobro, tá bom? Então, é pra eliminar que a Adriana tá passando pra nova fase, mas não tá conseguindo. Com tanta pedraria em casa, não dá. Então, olha só, você que tá aí sem saber o que fazer pro Natal, tá? Eu fazendo essa árvore aqui agora, eu tive uma ideia excelente, tá? Aí eu vou passar pra vocês a ideia que eu tive. Uma coisa que eu aprendi fazendo essa árvore de Natal foi o seguinte, é bom fazer essa parte de baixo primeiro. A parte de baixo, gente, são seis, tá? Seis microdomes. Aqui é uma joinha pequena, pra unha pequena. Vocês podem aumentar, vocês podem botar dome, vocês podem pegar e colocar estrais em vez de um, dois milímetros você colocar, porque o meu é 1.8, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vocês podem pegar e colocar o estrais, três milímetros, tá bom? Então, eu vi uma pessoa fazendo com margarida. Posso vir aqui fazendo com margarida pra vocês, tá? Tenho que falar que eu não gosto de trabalhar com caviar, não tenho paciência, mas joias feitas com caviar ficam maravilhosas. E eu tenho liberado aí no canal o curso de joias. Um, dois, três, um, dois, três. Quem não tiver feito o curso de joias de unha, tem insegurança, não sabe o que fazer. Olha, gente, eu tô fazendo uma curvatura. As primeiras eu não fiz com curvatura. Não façam muita árvore de Natal. Façam e já correm pra ver quem se interessa. Porque senão vai ficar árvore de Natal sobrando aí, né? E não é isso que a gente quer. Então, ó, coloquei seis e agora eu vou colocar cinco. Sim, fica uma bandinha sobrando, tá? Seis, cinco. E agora é só ir diminuindo, tá bom? Vamos lá, diminuindo. E aí eu vou falar uma coisa pra vocês. Adesivos de unha e joias de unha não tão bobando como antigamente. Mas se não tivesse vendendo tanto, não teria tanto produto na Shopee, vendendo, tá? Tem meninas que são adeptas aos adesivos e não largam, tá bom? Eu fiz minhas primeiras vendas na minha terceira etapa de venda na Shopee. Que eu desisto, depois eu volto, tá? Então, eu posso falar pra vocês que sim, tem pessoas que se interessam, tá? Então, tá aqui a árvore de Natal. Se vocês quiserem se enfeitar, poderiam enfeitar com caviar. Mas a minha árvore de Natal vai com estrelinha. Então, ó, quem não tem estrelinha, quer comprar, o pacotinho tá cinco reais, tá, gente? Quem quiser comprar pedrinhas que não tem no estoque... Adela, eu tenho muita pedra no estoque, eu não quero comprar o seu kit. Aqui eu vou fazer sozinha, sem vocês verem, tá? Aí eu falo pra vocês, cinco reais o pacote, mais o frete. Que não tá saindo caro, que eu mando pelo mini envio. Agora, pra vocês que não tem nada de pedaria, querem iniciar essa área de deixar o seu adesivo luxo, tá bom? Então, os pacotinhos estão indo mais ou menos assim, ó, eles estão indo bem cheio pra eliminar o meu estoque, tá bom? Então, ó, fiz a joia de Natal e agora nós vamos começar uma etapa nova. É a etapa da iniciante. Você que tá iniciando com adesivos de unha, tá bom? Nós vamos começar a fazer na caixinha de leite, que foi uma promessa que eu fiz. É um curso gratuito pra quem quer começar com adesivos de unha, gastar pouco. Fizemos a conta, cem reais de materiais, cartão, você vai usar a sua caixinha de leite, tá bom? Então, você curtiu o vídeo? Dê like no vídeo, compartilha pra sua amiga fazer aqui a árvore de Natal. E eu tive uma ideia maravilhosa pra fazer aquelas bolinhas de Natal com margarida. Vou fazer aqui com vocês e vocês vão faturar, tá bom? Então, beijinho, até a próxima!